Olá, representantes da Beleza Avon! Você sabe que as clientes adoram a novidade e é por isso que a Avon está sempre trazendo novos produtos pra você, dar o tom no seu sucesso. Só esse produto, o Ultra Lip Paint, é um batom líquido com cores de impacto em apenas uma camada e ingredientes que hidratam os lábios. Promove hidratação o dia todo, não traz aquela sensação pegajosa e é semi-mat vibrante. Nesse treinamento eu vou te mostrar como o batom dá um toque no look, pra que você consiga gerar desejo nas clientes. Aliás, a minha dica é que você escute sua cliente. Assim como cada pessoa tem um tipo de pele, cada um possui também um perfil próprio. Há quem prefira maquiagem mais discreta e há aquelas ousadinhas que gostam de muita cor, muito brilho. Então se você conhece o que realmente atrai o consumidor, seu trabalho fica muito mais fácil. É uma maneira infalível de mostrar as novidades e falar sobre elas para seus clientes na hora da venda. E eu vou te contar uma coisa. Tem tons pra todas as ocasiões. Para cliente que busca realçar a sua beleza de forma mais natural, você indica o Lip Paint nude delicado. Eu adoro. Essa cor é sofisticada e se encaixa para aquelas clientes discretas que amam estar arrumadas sem exagero. As gotas iluminadoras são uma boa combinação se quiser trazer ainda mais vida pro look. Viu só como a cor do batom diz muito sobre a personalidade? Tô no tom natural, todinha eu, sem filtro, sem caramba. O Lip Paint vermelho quente é pra aquela cliente que quer se sentir confiante em qualquer ocasião. Ele pode ser indicado pra mulheres clássicas, com atitude, ou até mesmo pra clientes mais ousadas. É um batom pra todas. Pra arrasar ainda mais no carão, uma máscara super choque é a mais indicada. Tô no tom empoderada, vou mostrar a força que tenho dentro de mim. Agora, se você tem uma cliente que gosta de se destacar na multidão e se sentir única, indique o Lip Paint Rosé Singular. Ele é perfeito pra pessoas criativas, que não gostam da mesmice e que são originais, buscando sempre novidades. Hoje eu estou me sentindo essa mulher, por isso resolvi fazer esse look pra vocês. E aí, vamos lá? Pra começar, você usa o pincel de esfumar pra aplicar as sombras dessa paleta aqui maravilhosa, Sunset. São seis cores inspiradas no pôr do sol, com acabamento mate e metálico. E aí, com a sombra pronta, venho com o delineador, que todo mundo sabe que eu sou apaixonada, a canetinha Power Stay. E aí a gente faz o seguinte, marca do final, do último cílio superior, em direção à sobrancelha, faz uma linha reta. Fixa o pincel. E puxa. Mãozinha leve pra ficar bem fininha. Depois vem da pontinha que você fez, puxa um triângulo. Agora você só é pra encher. E feche com o seu Ultra Lip Paint na cor Rosé Singular. Pra aplicar, é muito simples. Faz o contorno, carimba o lábio e preenche. Tô no tom criativa. Se os dias estão todos iguais, mudo eu. E aí, gostou? Pra indicar o melhor look pra suas clientes, não se esqueça de conhecer bem o perfil delas e escutar o que elas estão buscando. Um cheiro! E aí, azerra! E aí, azerra! Amém.